O Serviço da Saúde do Município de Adili registrou um elevando de doenças de infecções respiratórias, diarreia e dengue. O Serviço da Saúde do Município de Adili registrou entre junho e agosto mais de 19 mil casos de infecções respiratórias e 3.023 diarreias agudas. A Diretora do Serviço da Saúde do Município de Adili, Agostinha da Costa Segurado, também confirmou mais de 2 mil doenças de pele, mais de mil casos de pneumonia, 353 de diarreia com sangue, 398 doenças de escabiosa e mais de 700 casos de acidente de aviação. De acordo com a dirigente, os medicamentos nos estabelecimentos hospitalares em Adili estão suficientes para atender os pacientes. Os medicamentos nos centros e facilidades de saúde estão disponíveis para atender os doentes. Os medicamentos para os cuidados primários também têm estoque adequado para atender os pacientes. O Serviço da Saúde do Município de Adili também registrou cerca de 48 casos de dengue. Agostinha Segurado disse que 18 casos foram registrados em junho, 25 no mês de julho e 5 casos em agosto. A doença é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. Os casos têm vindo a aumentar devido à falta de consciência dos cidadãos para deterem liços nos espaços próprios. Os mosquitos normalmente colocam os ovos no liço, por isso este deve ter uma atenção adequada para resolver o liço. O governo também está a apostar no programa de fumigação e distribuição de medicamentos à população para travar o desenvolvimento de mesquitas. No entanto, o Serviço da Saúde do Município de Adili ainda não resistiu vítimas mortais. O Serviço da Saúde do Município de Adili também enfrenta a falta de transportes para ajudar a evacuação de pacientes. A entidade está a trabalhar com a Cruz Vermelha do Timor-Leste para transportar os doentes. Verónica Barros, CDL do TEL, na Repertazen.